Mandar um salve pra minhas amigas que eram muito fãs, eram né? Fazer um foco aqui né, você tava aqui na frente Mandar um salve pra minhas amigas viu, que são muito fãs dessa banda Amy Winehouse e Margaret Thatcher Isso, a primeira ministra, ela ama essa banda É, faleceu Mano, que som é esse velho? Satanás? É você Satanás? Que que é? É amigos, esse é o tipo de referência do The Cook Collector Magalzão Show Show Vocês estavam esperando pensadores, gênios, Gilberto de Menstein Isso aqui não é com nós não, isso é no Facebook Entra no Facebook, lá tem bastante textinho show de política Não que essas coisas não sejam importantes, mas porra velho Vamos ter um pouquinho de cultura inútil também né, é importante Vamos falar hoje talvez do disco mais importante do ska britânico Vamos falar do Specials, do The Specials Disco lançado em 1979 pela gravadora Two Tone Two Tone Two Tone, eu falei certo seus filhos das putas, não vem me zoar não E esse disco é tão importante pelo fato do cenário da Inglaterra na época O desemprego em massa, grupos fascistas crescendo O povo teve que agir Não vai ter copa, não vai ter copa Som testando 1, 2, 3 Rafael Decunto, compre microfones novos E grupos que até o momento estavam em guerra declarada Que eram os punks, os mods e os skinheads Resolveram se unir E daí surgiu um novo estilo E é aí que entra o Specials E a importância dele nesse novo movimento O Specials talvez seja uma das primeiras bandas A unir brancos e negros E por isso que vem o nome Two Tone Que é a segunda leva do ska E o Specials visualmente pegou dois estilos bastante importantes dessa época Os Rude Boys da Jamaica Que eram os caras que faziam o ska lá na primeira geração E os mods britânicos Mas gente, o que seria o ska? Ska é um ritmo jamaicano Que misturam influências da música americana Que é o jazz, o rhythm and blues E também influências das músicas caribenhas O ska é o precursor do reggae e do rocksteady Acho que o reggae é um pouco mais lento Um pouco mais arrastado O ska tem uns sopros Se aproxima mais pra um skank, sabe? E lembra o disco do Miles Davis? Nós falamos dos improvisos de instrumentos e tal? No ska tem bastante isso Eles tem bastante instrumentos de sopro Como é que chama aquele assim? Trombone Trombone, tem isso Sabe trombone? Os caras estouram aquilo Enfim, dado o contexto histórico da situação da Inglaterra Vamos falar um pouco do disco O disco tem como produtor o incrível Elvis Costello Vocês conhecem o Elvis Costello? Cara, eu gosto muito do trabalho dele Faremos um episódio só dele Ele tem até programa de TV, você viu? Ele tem um programa de TV? Sim Ele teve um programa, uma série de TV Que passou na Inglaterra e no Canadá Spectable with Elvis Costello E era bem bacana Ele levava os convidados, fazia um som Bem parecido com o Juice Holland Logo na sua estreia O disco Specials conseguiu emplacar uma música No topo das paradas do Reino Unido A música Too Much Too Young Porém, assim, logo nas suas primeiras semanas Foi barrada pela BBC Porque a música falava de aborto Pegou meio mal, né? 1979, né? Se pegar mal até hoje Imagina naquela época E nesse disco, há várias releituras Da galera da primeira fase do ska É o caso da música A Message To You Rudy E da música Monkey Man Ó, a música Message To You Rudy É do Daddy Daddy? Papai Dandy Livingstone E Monkey Man do May Taos Me corrijam Tenho vários professores de inglês agora no YouTube Então, amigos Como de costume no The Crew Collector Nós vamos apresentar pra vocês essas músicas Aqui embaixo Eu vou deixar as originais E aqui nos meus olhinhos de cristal As duas versões do The Specials E como disse no começo desse vídeo Os The Specials estavam lutando por direitos iguais E é aí que eles criaram um hino A música Doesn't Make It Alright E eles gritam por direitos iguais entre brancos e negros E dizem na letra dessa música Que os brancos e os negros não precisavam brigar entre si E sim unir contra esses racistas Filhos da puta Fascistas nojentos Acredito que o disco Specials É obrigatório em qualquer coleção de pessoas que gostam de música Indiferente do gosto preferencial Se é um rock, se é um ska, se é música letora Enfim Eu acho que é um disco foda E tem que estar presente na sua coleção Pelo contexto histórico dele Que é muito bacana É isso aí, gente Falou! Tô aqui vendo o nosso último vídeo Humbug Arctic Monkey Que delícia, cara Que delícia, cara Bom, bom o vídeo O vídeo Sucesso de audiência esse vídeo, gente Vamos ver aqui Vou ler uns comentários aqui Pra ver se alguém acertou o disco de hoje Pesquisar bandas londrinas Big Ben Giovanna Oliveira Foi um palpite bom Só que você não fez mais nada Não comentou mais nada aqui Tem que comentar Cara, isso aqui eu gostei muito Fala do Cacamadafaca Ah, aqui, ó Lucas Matias Esse chutou legal Próxima semana vai ser o Exodus Exodus Do Bob Marley Gravado em Londres Chegou perto Tinha um disco do Peter Tosh Lá no fundo Um Big Ben Foi um palpite muito bom Próximo vídeo Oasis? Não Galera pedindo vídeo Segundo vídeo na semana Não tem como Só se o YouTube começar a apagar Meu só like Rafael Lux de Conto Cook sempre surpreendendo Humbug do Arctic Monkeys Canal mais legal do YouTube Um canal bem parcial mesmo É, gente Ninguém acertou porra nenhuma não Desculpa O que chegou mais perto Foi o Lucas Matias Que chutou o Bob Marley Então eu queria falar pra vocês Que eu vou ser um cara legal E a partir de hoje Fica ligado no Twitter No meu Twitter Ou no Twitter do Rafael Que nós vamos dar algumas dicas Talvez fique mais fácil Mas vai ser só pelo Twitter E vocês tem que comentar No nosso vídeo do YouTube Eu não vou ler tweet nenhum Com chute, tá? Então vai lá Que vai rolar prêmio Prometo A Isabela ganhou a cesta de pães Semana passada Essa semana Não sei se vai ser cesta de pães Talvez de croissant Croissant é legal Eu ia ficar feliz Em ganhar uma cesta de croissant Estou eu e meu grande amigo Ben Exatamente Estamos aqui para agradecer O site Nação da Música Que vem divulgando O nosso trabalho Semana por semana Valeu mesmo O site é bem bacana Ah é Nós temos uma página no Facebook Curta ela Além dos nossos vídeos Do YouTube Mostramos notícias Que encontramos por aí Nem sempre vai ser de música Mas são coisas que nós achamos legais Vou pedir para vocês Curtirem, compartilharem E se inscreverem no canal Isso ajuda o nosso trabalho E cara É show E vai Brasil O vídeo vai sair depois do jogo Espero que o Brasil tenha perdido essa merda Tchau 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 Tchau